Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua te apagar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida De tudo ao meu amor serei atento antes E com tal zelo e sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar Ao seu portantamento Ao seu portantamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte A angústia de quem vive Quem sabe a solidão O fim de quem ama Eu possa me dizer do amor que tive Que não seja imortal Que não seja imortal Posto que é chama Mas que seja infinito Enquanto dure Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu vou sofrer Você vai te ver